E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, dando continuidade nas nossas receitas natalinas, nós temos uma tradicional receita, uma rabanada, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos, ativar o sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos e nos seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter. Aí sim nós começamos a nossa receita. Então pessoal, vamos aos nossos ingredientes? Então pessoal, primeiramente nós vamos colocar os quatro ovos dentro de uma Marinex. Esses ovos nós vamos bater, ó, bater bem e reservá-lo porque ele nós vamos estar utilizando no preparo das nossas rabanadas. Nós estamos colocando quatro ovos, mas se for necessário usar mais ovos, nós vamos colocando, ok? Porque nós temos duas baguetes. Agora vamos reservar esse ovo e vamos preparar os outros ingredientes. Vamos lá! Então pessoal, agora nós vamos colocar nesse Marinex, meio litro de leite, ó. Vamos colocar mais. 600 ml. 600 ml de leite. E vamos colocar 200 gramas de leite condensado, ó. Ok? Aí aqui agora, nós vamos misturar esses dois ingredientes que também vão estar sendo utilizados no preparo da nossa rabanada. Isso aqui dá um sabor especial na nossa rabanada. Vamos misturar bem para incorporar, para misturar bem os dois ingredientes. Vamos lá! Agora pessoal, já está bem homogenizado os dois ingredientes. Vamos acrescentar a baunilha, ó. Que dá um sabor especial na nossa receita. Ó, vamos incorporar bem, ó. Ótimo! Agora vamos preparar o próximo ingrediente. Vamos lá! Agora pessoal, vamos colocar aqui os nossos 500 gramas de açúcar. E vamos colocar os 10 gramas de canela. E agora vamos misturar também. Porque aqui é onde que depois de fritas as nossas rabanadas, nós vamos passá-las quentinhas. Para dar aquele sabor especial da canela. Olha que maravilha! Ok? Então vamos lá pessoal! Agora pessoal, vamos preparar as nossas rabanadas. Vamos passar ao leite. Ó! Molhadinha. Escorremos o excesso. Levamos aos ovos, ó. Tiramos o excesso. E levamos a gordura que já está quente. Nosso óleo, ó. Vamos fazendo isso com mais algumas. Vamos preparando. E vamos acrescentando na nossa frigideira. Ó! Vamos deixar fritando até ficar bem douradinha. Olha aí pessoal! Ó! Ah! Mas a rabanada ela tem que ser frita. Pode ser assada também. Mas não fica aquele sabor tradicional de rabanada. Ok? Não fica aquela... Aquela suculência. Olha aí pessoal! Agora vamos fritando as nossas rabanadas, ó. Podemos virar, ó. Olha como já está douradinha. Ok? Vamos fritar essas quatro. Olha pessoal! Vamos deixando ficar douradinha. Olha que maravilha pessoal! Aqui está branquinha ainda. Vamos deixar dourar mais. Olha pessoal! Que maravilha! Vamos virá-la. Ó! Olha aí! O cachorro do vizinho está latindo. Olha pessoal! Que maravilha! Agora pessoal, o que que a gente começa a fazer aqui? Reservá-la. Eu já deixei preparado aqui um tabuleiro com papel toalha para escorrer o excesso de gordura. Olha pessoal, aqui pode dourar mais um pouquinho. Essa aqui já está boa. Olha pessoal, que maravilha! Que maravilha! Agora pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fritar o restante das nossas rabanadas e voltamos. Vamos lá! Então pessoal, todas as rabanadas já estão fritas. Agora, o último processo. Que é passar as nossas rabanadas no açúcar e canela. Observem, ó! Olha que maravilha pessoal! Olha que maravilha! Olha o ponto! Agora vamos reservando, vamos fazendo em todas, ó! Olha que maravilha! A tradicional rabanada! Agora pessoal, nós vamos acabar de passar todas aqui no açúcar e canela. E voltamos degustando essa maravilha. Vamos lá! Então pessoal, as nossas rabanadas estão preparadas. Observem que eu fiz em dois formatos de pães. Esse aqui é o tradicional. Observem a crocância que está o pão na parte externa. Agora vamos partir um pão, uma rabanada. Olha pessoal, olha como ela está suculenta. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa rabanada. Ó! Hummm! Que maravilha! Um sabor todo especial da baunilha, da canela. Ficou divina! Ficou uma maravilha! E bom apetite! Então pessoal, o que acharam das nossas rabanadas? Ficaram divinas? Ficaram uma maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Uma rabanada maravilhosa! Um sabor maravilhoso! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E antes de terminarmos, dê um like no nosso vídeo. Você que não é inscrito, inscreva-se! Compartilhe os nossos vídeos! E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Feliz Natal! Um próspero Ano Novo! A todos vocês e as famílias! Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau!